Se eu conseguir um shape estético no crossfit, claro. Aliás, muito estético. Sou focado em treino e dieta. Tenho 69 quilos com 10,9% de BF e 1,70. É, Pedro, você está meio leve, né, meu? Mas você vai ficar musculoso, não volumoso, vai ficar musculoso no crossfit. Eu te aconselharia a fazer um complemento de musculação, tá? E aí, o que eu aconselharia você fazer? É, peitoral, para você dar um formato no tronco. Dorsal, para te dar espessura no tronco. E posterior de coxa, para melhorar teu glúteo e a forma da sua coxa. Porque um homem com um quadril desenvolvido, cara, é outra sensação de virilidade, viu? Vou te falar que é diferente, né? É uma, inclusive, sensação de saúde, né? De virilidade mesmo. Vou ficar falando, inventando. É isso aí. Então, três vezes por semana aí. Um treininho de peitoral, depois do cross. Um treininho de dorsal, depois do cross. E um treininho a rinite. Ninguém escapa da rinite matinal. A verdade é essa. Você pode ser foda o que for. Então, Pedrinho, pega aí três dias por semana, pós-cross. Coloca lá, dez séries de um supino. No outro dia, dez séries de uma puxada. No outro dia, dez séries de um stiff. Você consegue fazer no teu box mesmo. Com certeza tem esse material para você trabalhar. Com certeza tem esse material para você trabalhar.